Delegado no Parque Ipéu, um homem é atingido dentro de uma oficina e morre em uma loja comercial, o Enoque. Por que a polícia apurou da morte desse homem, que inclusive era traficante? Você verifica que a pessoa do Enoque era uma pessoa que já tinha passagem no submundo do crime. Você tem inclusive imagem das câmeras internas lá, mostra lá o tipo de ação dos criminosos. Eles planejaram o crime, queriam tirar a vida dele, tinha uma motivação. Essa motivação, inclusive, nós já temos informações, mas isso vai ficar a cargo da investigação. Delegado Itamir de Souza Araújo é morto a facadas na Cacimba Velha. A polícia também já está trabalhando nesse caso? Olha, veja bem, esse rapaz foi morto enquanto bebia com outro indivíduo. Já tinha uma rixa com outro indivíduo. Segundo consta, essa vítima já era acostumada a praticar alguns roubos e furtos naquela região. Estava bebendo com esse Nathanael, reconhecido como Nael. De repente tiveram uma discussão, um sacou a faca e matou o outro. Estavam bebendo lá na casa do outro. Delegado, sexta-feira, um soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí acusado de tirar a vida de um homem. A delegacia de homicídios tomou conhecimento? Tomamos conhecimento, o Prantão se deslocou até o local, foi feito todo um levantamento desse local. Segundo consta a testemunha de que houve uma briga, uma discussão de trânsito, né? Onde a vítima e o militar tiveram um enfrentamento em via de fato e depois houve disparo de arma de fogo. Tem uma arma apreendida e o soldado, a Polícia Militar compareceu ao local. A autoridade policial da central fez um ofício dizendo que havia uma apresentação espontânea da pessoa, do autor do disparo, no caso o soldado. Contudo, a delegacia vai apurar porque há uma recomendação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, com o Pacto de São José da Costa Rica, de que todos os crimes envolvendo policiais, civis ou militares, a delegacia de homicídios tem atribuições para apurar. Inclusive, isso já foi notificado ao governo do Estado do Piauí. Tá certo. O delegado, titulado na Delegacia de Homicídios, Francisco Costa Obareta, falando de quatro homicídios no final de semana na capital do Estado do Piauí, Malente. Então, na tela da TV Antena, beijo!